Pessoal, hoje eu vou mostrar como vocês estão fazendo a porta. É muito fácil. Viram? Desculpe que é a cara de vampiro. Viram como é fácil? A cara de vampiro me vai secar. Olha, eu quero mostrar a vocês mais uma coisa. Sim, irmão. E se vocês gostaram do vídeo, fique bem ligadinho e bote um like, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!